Joana Dark e Luiz são casados há 47 anos e ainda se presenteiam. Ele ganhou uma camisa e um celular de presente no dia dos namorados. E ela ganhou o que, seu Luiz? Eu dei o acordeon, né? Eles namoraram apenas um ano e já estão prestes a comemorar as bodas de ouro. Dona Joana, conta pra gente qual é o segredo de uma união tão duradoura assim? É o amor, uai. Nada sem amor não vai pra frente, né? Então, eu o amo e sei que ele me ama também. Então, é isso. É o amor, é o amor, é o amor. Não tem como. O dia dos namorados é o dia do amor. Mas o amor vai bem além das coisas materiais. Mas ganhar um presente numa data especial faz toda a diferença. Uma pesquisa da Câmara dos Dirigentes Logistas apontou que 49% dos goianienses vão presentear neste dia dos namorados. Os presentes vão girar em torno de 200 reais. Um valor que deve aplicar cerca de 93 milhões de reais na economia goianiense. As vendas aumentaram por aqui ou não? As vendas aumentaram 80%. Os namorados vão ter que comemorar e eu também. A Dayane está escolhendo uma roupa para usar logo mais com o namorado. O presente dele, ela já comprou. Comprei uma camisa, comprei uma cueca pra ele ficar bem lindo pra mim. Nesse dia muito especial, né? E como hoje é o dia dos namorados, nada melhor do que uma declaração pra lá de apaixonada. E com muito amor. Numa das ruas do Barravento, que tem subida e descida. Lá que mora meu eterno namorado, a paixão da minha vida. Ah, lindeza! Tchau, tchau! Tchau, tchau!